O programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje, falando sobre a integração do jovem ao mercado de trabalho, especialmente o jovem das famílias em risco social. Quais são as alternativas que a sociedade está construindo para poder oferecer respostas, oportunidades para eles? Quem compartilha com a gente a sua experiência no assunto é a consultora, advogada, doutora Edna Allegro. Ela representa o Movimento Nacional pela Sócioaprendizagem no SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. No bloco anterior, nós já entendíamos algumas das características da lei da aprendizagem, mas aí, de repente, alguém que está nos acompanhando é um empregador e pode se perguntar o seguinte, nossa, mas se não é exatamente um trabalho, se é um contrato diferenciado, onde esse jovem tem que seguir uma série de recomendações, de coisas que estão determinadas na lei para que ele cumpra, por que eu vou contratá-lo? Vale a pena a aprendizagem também para os empregadores? Qual é a visão que vocês têm e o retorno dos próprios empresários? Bom, primeiro que há uma exigência legal que as empresas, dependendo do número de empregados, de funcionários, têm um percentual em aprendizes, então já é uma obrigação que ele tem. E a parte social também, porque no momento que ele está dando oportunidade para os jovens, para o aprendiz, ele está contribuindo para a sociedade, para a melhoria da sociedade, mas muito mais que isso, o ponto fundamental é que ele vai poder moldar aquele aprendiz com o espírito da empresa. Então, ele vai ter um adolescente aprendendo realmente a política da empresa e vai ter um funcionário, sem dúvida alguma, muito mais comprometido com a empresa. Grato, né? Aquela casa. Grato com a empresa e disposto a contribuir para o engrandecimento, para o fortalecimento da empresa. Sem dúvida alguma que é fundamental também para os empregadores terem os aprendizes. Agora, para isso, como a doutora mesmo destacava, é necessário que haja um olhar também da sociedade para esse jovem, para esse adolescente, o considerando de forma integral. Um olhar das políticas públicas também. A partir da lei da aprendizagem, a senhora representa um movimento que defende a socioaprendizagem. O que vence isso? O que difere da legislação, tal como nós já discutimos, inclusive aqui no programa Sociedade Solidária? Bom, a socioaprendizagem é um movimento que nós iniciamos agora, no ano de 2012, justamente em função da Lei 12.101, que veio alterar as regras para certificação de entidade beneficente de assistência social. Então, foi por isso que nós criamos esse movimento nacional pela socioaprendizagem no SUAS, Sistema Único de Assistência Social, para realmente deixar bem caracterizada a importância da aprendizagem como complemento das ações sociais de proteção ao adolescente em situação de vulnerabilidade. Todas as entidades que atuam nesta área, além de capacitarem o aprendiz para ser inserido ao mercado de trabalho, também fazem todo o acompanhamento para verificar as suas vulnerabilidades e como fortalecer esse aprendiz para que ele consiga sair dessa situação de vulnerabilidade, não só ele, como a sua família. Então, é um trabalho de assistência social, sim, puro. Só que ele, para além do fortalecimento da pessoa, também consegue inserir no mercado de trabalho e que é uma das prerrogativas da assistência social desde a Constituição nossa. A inserção no mercado de trabalho faz parte da assistência social constitucionalmente e também está acolhida na Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que diz que inserção no mercado de trabalho também é um ato, é parte da assistência social. Claro que, frisando sempre, não é só a mera inserção no mercado de trabalho, porque aí não seria uma ação de assistência, mas a inserção com todo esse acompanhamento psicológico, acompanhamento por assistentes sociais que identificam as suas vulnerabilidades e como superá-las e dá condições para que o aprendiz supere, é que faz, que prova que a aprendizagem é, sim, parte da assistência social. E é neste sentido que nós lutamos. Então, esse trabalho difere-se de um curso profissionalizante, por exemplo, porque ele requer, quando desenvolvido pelas entidades que atuam na área da assistência social, o trabalho de um profissional de serviço social que vai fazer um acompanhamento desses jovens e que, por sua vez, também são de famílias de baixa renda, são famílias que moram em comunidades vulneráveis, famílias que estão em risco social. Essas seriam as principais características da sua aprendizagem. Sem dúvida, é exatamente isso. É o público, que é o mesmo público da assistência social, que em situação de vulnerabilidade e de risco social, e que é feito todo um trabalho, não só a orientação, a capacitação para ele ter o seu primeiro, ser colocado no seu primeiro emprego. E nós temos tido resultados espetaculares. Nós temos prefeitos que já foram aprendizes, presidentes de câmaras, juízes. Nós temos um juiz que foi aprendiz. Tudo isso, toda essa aprendizagem começou lá atrás, décadas atrás, com as antigas guardas mirins, que, naquela época, era o que nós podíamos ter. Hoje, nós temos uma aprendizagem com proteção social. Hoje fala-se muito sobre a importância do ensino profissionalizante, do ensino técnico. Qual a importância das entidades beneficentes, as entidades filantrópicas, na oferta desses cursos que promovem aprendizagem no Brasil hoje? Bom, sem dúvida alguma, que governo nenhum, o Estado brasileiro, não dá conta de todos os jovens que nós temos no Brasil. Então, é fundamental o trabalho das entidades, até porque elas já têm, e já têm muitas delas, já têm uma expertise, um know-how muito mais aprofundado do que qualquer outra ação governamental. E nós sabemos que, para diminuir, para acabar com a miséria, se não for dessa forma, se não for capacitando, dando a proteção social que os jovens requerem, não vai ser possível. Então, só dessa forma, e com a atuação das entidades, o fortalecimento das entidades, a profissionalização da entidade, ela poder ter condições de ofertar cada vez mais serviços de melhor qualidade, isso é que vai fazer o desenvolvimento do Brasil, com certeza. Bom, doutora Edna Alegro, agradecemos, em nome da Legião da Boa Vontade, pela doutora ter aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre esse assunto tão importante, e, para finalizar, trazemos uma mensagem aqui que fala justamente a nossa responsabilidade como cidadãos de criar meios para que os jovens possam expressar o seu valor, o que tem a dizer a todos nós. Na revista Boa Vontade e Desenvolvimento Sustentável, uma publicação especial da Legião da Boa Vontade, dirigida aos países que fazem parte da ONU, a LBV tem status consultivo geral no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, na mensagem do presidente da instituição a todos os conferencistas, José de Paiva Neto, jornalista e criador do programa Sociedade Solidária, ele afirma que, na página 6, a Legião da Boa Vontade, LBV, há 63 anos, luta diuturnamente contra a fome e as desigualdades, em prol da sustentabilidade, jamais se esquecendo de empreender, hercule o combate à pior das carências, que atravanca de maneira direta o êxito de qualquer tentativa de transformação benéfica na Terra. A falta de solidariedade, de fraternidade, de misericórdia, de justiça, por conseguinte, a aridez do espírito, do coração. Bom, e aqui o autor nos chama a atenção para a importância de vivenciarmos todos a justiça, a misericórdia, a fraternidade, a solidariedade. Sem isso, não conseguiremos construir essa sociedade solidária que todos nós almejamos. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, também presenteando a doutora Edna Alegre e a todos que militam nesse movimento nacional pela sócio-aprendizagem. Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao programa Sociedade Solidária. Eu agradeço a oportunidade e quero dizer a todos que teremos em breve grandes notícias sobre o acolhimento da aprendizagem na área da assistência social como um todo. Mais uma vez, agradecemos. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com a doutora Edna Alegre. Ela é consultora de entidades, atua representando o movimento nacional pela sócio-aprendizagem no SUS, o Sistema Único de Assistência Social e falou com a gente a respeito dos caminhos para que os jovens em risco social possam ter as oportunidades de que precisam para mostrar o seu valor a toda a sociedade. O nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado a você pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária. Legenda Adriana Zanotto